Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a sua equipe que você come? Comida Não tem, você não é dessa Lá é doideira? Eu acho que eu vou pra lá em cima São tão doidos quanto a gente achava Não são tão frios não? Depende Quando você encontra uma pessoa muito legal Ela é muito legal Mas a pessoa pode te dar Como se você fosse só mais um No meio da multidão É, às vezes acontecia assim no metrô E ia entrar alguém Aí eu segurava a porta A pessoa passava por educação Aí eu passava todo mundo assim Ficava passando Ninguém agradecia, né? Daí até que uma hora Eu já entendi Por que eles batem a cara Na porta na cara dos outros Então, né? Mas não Mas assim É... Sei lá Porque Acho que o frio deixa É o frio Eu acho que deve ver o frio Mas lá é muito frio Caralho, aqui Acho que foi no inverno ainda Lá é muito frio Tipo, 30 abaixo de zero É A gente pegou Acho que a gente pegou uns 30 abaixo, né? A gente pegou menos de 6 Mas dá pra sobreviver Se vocês foram lá perto da Alaska, né? Não Foi perto do... Alaska, Estados Unidos A gente subiu a altitude Assim, eu acho É, perto do Polo Norte Isso, perto do Polo Norte Fui nos dois Polos, então Do planeta, né? É, perto deles Chegamos perto dos dois O Polo Sul Tem um cruzeiro Que leva lá Mas acho que é 20 mil dólares Por pessoa Ah, tá barato Vai ter que... Agora tá de graça 100 mil reais e pouquinho E pro nível do Polo Norte Também é difícil, né? As mil pessoas que podem ficar lá, né? É, o Polo Norte não tem nada, né? Só água É, no Polo Norte Que tem uns negócios da NASA Assim, que tem uma vilinha Que... É, é perto, né? No Polo Norte Não é no Polo Norte em si É Mas já considera o Polo Norte ali, né? Pra ter ideia A gente tava... É, Murmansk, né? Na Rússia A gente tava pra cima Donde a casa do Papai Noel O Papai Noel mora na Lapônia Lá Papai Noel mesmo? É Papai Noel? É Não, não, não Peraí Tem criança que assiste o podcast Não tem Então tem Papai Noel Tem Papai Noel Mas tem o Papai Noel que mora lá Eu vou lá pedir pra frente É Tem a casa do Papai Noel É da Lapônia, né? Lapônia que é um país? A história é ficar dentro da... Da... Finlândia Finlândia Lapônia é um país? Não, é uma região Não tem ideia É, porque eu não ouvi falar E aí ele disse que o Papai Noel mora lá, né? E falam que ele mora no Polo Norte A gente foi um pouco pra cima, assim, na casa dele Caralho, às vezes eles passaram a casa do Papai Noel Então, não, vou mais longe pra ver É Pra ver Esse cara é doido, velho Falei Agora também se tiver uma criança que assiste nós É uma criança terrorista, né? Porque... Só falar Ok? Uma criança que assiste nós É uma criança terrorista O futuro dela é doido Depois daquele episódio lá O mais 18? Não, mas isso é quem nunca... Isso é quem nunca... É que você não sabe A gente trouxe a garota de programa aqui, entendeu? Aí, bagulho, foi da cadeira Vocês já passaram esse pelo turismo sexual? Assim, mesmo que for pra olhar Assim... Ah, na Tailândia tem muito Turismo sexual Que diabo é isso? Ah, tem na Holanda, tem Na Tailândia, tem Turismo sexual? É O que seria isso na praga? Que nem lá em Amsterdã tem as vitrines, né? Ah, mas isso aí é programa, né? Então, isso é turismo sexual Mas tem gente que viaja Por exemplo, você vai pra Tailândia Tem um monte de velho, europeu Que vai pra transar com as meninas novinhas Bonitinhas Aí vai lá, passa um mês Faz um romance Fica um mês pagando a menina E depois volta embora Mas novinha, que idade? Bom, você não sabe a idade das pessoas, né? Mas tipo, menor de idade? Quem é que sabe? Aí é foda, né? Não, é foda Por exemplo, Holanda É tudo controlado Beleza, né? Se o governo deve historiar agora Você vai pra... País pobre, né? Você vai pro Nordeste aqui Os gringos que vem pro Rio Que pega a menina de 14 anos lá Não sei o que Vem muito gringo pro Rio Porque a visão que eles têm É isso, não Vou pra lá pegar a novinha É isso aqui E se vai ter gringo vindo com dólar Vai ter alguém aqui querendo fazer Vai Isso que é foda Lá começou na guerra do Vietnã Os Estados Unidos usavam a Tailândia de base Aí soldado, não sei o que País pobre Prostituição, um lá, um solto, né? Ficou lá Tem aquela parada lá de muito... É... É... Muito travesti, né? Tem Não Como é que eles chamam? É... Tem nome bonito até É? É... Lady alguma coisa Lady boy? Lady pode ser Lady boy Mas no Brasil? Na Tailândia Na Tailândia Tipo assim, os caras... A família incentiva Até ter, né? Eu vi assim já um... Não sei se é verdade É mentira Não sei... Não, mas na Tailândia Tirando a par da prostituição, né? Tem bastante Eu acho que o país Ele é... É bem aceito Assim, essa questão, né? Até porque acho que Da... Da religião ali, né? Não... Não fala nada contra Mais budismo, hinduísmo Os caras hindus Tem uns deuses Que não tem sexo, né? Então, às vezes Você vê assim Travesti Tipo, trabalhando Assim, no... No caixa do supermercado Não tem preconceito Você vê mais aceito Dentro da sociedade Eu acho que sim Não vive Igual aqui O cara acaba ficando marginalizado, né? Mas você acha que isso é Influência da religião? Tipo... Eu acho que sim, né? Nunca teve uma proibição Lá É... Os caras... É tipo aqui no Brasil Inclusive a religião já Meio que condena isso, né? É... A sociedade compra a ideia É, já vem de gerações Geras passadas, né? O cara... Lá, não Acho que nunca chegou a ter assim Um cara que falou Ah, não Não pode ser assim Tem que ser... Mas disse que lá No sudeste da cidade Que é onde tem o povo Mais parecido com nós, né? Do Brasil Não sei se é verdade Diz que é um povo assim Que tem a mesma vibe Diz que o país é meio parecido Também clima assim É, o clima é parecido Assim, as comidas Você já viu Tem até uma página Que é Tailândia Brasil Não Tipo assim Aí mostra tipo É muito igual Tipo assim As coisas O jeito que ele se veste Porque o clima é igual Tá ligado? Aí por ter condição de pobreza Parecido com a nossa Em alguns lugares Aí você vê a imagem Parece até que é Brasil Tá ligado? E o povo até Tem uma parte do povo Que se parece também É doido E também o clima Tem uns bichos Que só tem aqui Só tem lá É, tem lá Lá tem Eu acho que eles tem Uma variedade melhor De frutas Assim que a gente Você acha, amor? Eu acho que sim Eu acho que eles tem Umas frutas diferentes Mas eu não sei se eles Ganham da gente não Viu? Variedade É O Brasil tem fruta pra caramba Que fruta que tem no Brasil Que não tem outro lugar Assim que vocês não achem nenhum Carambola Deve ser que tem Em outro lugar Putz Nunca vi carambola Manga Seriguela Duvido ter seriguela Em outro país Açaí Ibu Manga tem? Manga tem Não Manga é famoso No mundo todo Né? Mambu Seriguela Ingá Ingá Jaca Como é que vai ter Ingá na Rússia? Ingá Jaca É Oxi eu falo Eu sou da roça Eu falo um bilhão Guaraná Nem a gente sabe Como é Guaraná Eu acho que Inventaram Essa Guaraná Fruta Não Invite não Porque eu nunca vi Um Guaraná Tipo um olhinho Né? Parece um olhinho Eu nunca vi Eu nunca vi Mercado em nada Guaraná Eu acho que a Coca-Cola Inventou a Guaraná Eu acho que É Um correu com ela Mesmo Um correu com ela Mesmo inventar Açaí também Quem já viu Açaí Açaí também A fruta Não é? É Mas isso lá no norte É o que mais É Agora Guaraná Eu acho que